Faz estrogonofe manhã, papura tá fazendo estrogonofe Faz estrogonofe, faz estrogonofe Faz estrogonofe, faz estrogonofe 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 Caralho, meu pai terminou com a minha mãe pra ficar comendo essas putas Caralho, moleque, vai se fuder o filho da puta Putifeiro mandou 5 reais Meicode aqui, chat podem ficar tranquilo, vai vir a Joyce e o Pedro, mas tá ligado que aqui é a tropa do Jombete e vou matar ele, assim que pisar aqui vamos Cara, cara, para de ouvir o áudio do Chiriu, calma aí Tchau, tchau